O ato das disposições constitucionais transitórias tem o objetivo de garantir uma passagem segura de um regime constitucional para o outro. Esse é o assunto do quadro Saiba Mais de hoje e por isso a gente conversa com o doutor Fabrício Mota, ele que é advogado especialista em direito constitucional. Doutor, o que é o ADCT e qual sua finalidade? O ato das disposições constitucionais transitórias é um conjunto de regras que tem a finalidade de permitir a aplicação de uma nova constituição para a própria sociedade. Na verdade, como você bem disse, a mudança de um regime constitucional para outro depende de um elemento que facilite, que permita que a sociedade consiga se adaptar com segurança e com tranquilidade, sem criar grandes rupturas. E é aí que entram essas regras de transitoriedade, essas regras que facilitam a passagem, como você bem disse, de um regime para outro regime. A finalidade é essa, exatamente essa. Ela favorece, ela permite que a sociedade possa se adequar, que a sociedade possa conhecer exatamente como será o seu novo regime social, sua nova organização. Sendo a constituição a norma matriz, sendo a constituição a norma gênese de toda a formatação do Estado e da sociedade, é necessário que haja esse conjunto de facilitações. E o constituinte previu isso. Já não é a primeira vez. A Constituição de 88, ela traz o seu ADCT, mas não é um fato inédito. Já houve outras transitoriedades previstas em constituições anteriores. E é apenas uma necessidade decorrente da própria lógica jurídica e da filosofia sociológica e política da sociedade. É necessário que haja uma transição. Toda norma prescreve essa transição. Toda norma prescreve uma forma de garantir que a sociedade consiga vivenciar, consiga prever como será a sua nova organização, a sua nova formatação. E, naturalmente, que a Constituição, dada a sua relevância na hierarquia das normas jurídicas, não poderia ser diferente. O ADCT tem exatamente essa finalidade. Permitir que, com segurança e tranquilidade, harmonia e estabilidade, a sociedade possa enfrentar essa nova realidade jurídica que está por vir. Os dispositivos do ADCT, eles são normas constitucionais? São normas constitucionais. Existe um grande debate, mas já é consenso, não há nenhuma discussão em sentido contrário a isso. O ADCT e todas as regras que compõem, todos os dispositivos que compõem o ato das disposições constitucionais transitórias, são, efetivamente, normas constitucionais. E, para que possam ser alteradas, para que possam ser modificadas pelo poder constituindo derivado, é necessário que obedeçam as mesmas regras que são aplicadas hoje para a reforma constitucional do próprio texto da Lei Maior. O ADCT pode ser alterado, doutor? Sim, pode ser alterado. É claro que algumas normas, em função da sua natureza de transitoriedade, algumas normas já se exauriram. Um exemplo delas é a convocação de um plebiscito em 93, que previa exatamente a nova forma de regime e o novo sistema de governo. Vocês todos devem se lembrar que a sociedade brasileira foi convocada e decidiu pela opção da República e também pela opção de um regime do sistema presidencialista. Isso já se exauriu. Isso já ocorreu, já se exauriu. Evidentemente que não há mais a necessidade de se modificar, não é passível sequer de modificação. Mas um grande número de outras disposições do ADCT ainda é passível de modificação, como está ocorrendo, inclusive, até agora recentemente. Em 2014, nós tivemos duas emendas constitucionais que alteraram o ADCT, agora mais ao final do ano. E essas emendas constitucionais, naturalmente, passaram pelo mesmo processo legislativo que as emendas que alteram a própria Constituição Federal. Por que o ADCT tem uma numeração diferente do texto principal da Constituição? Na verdade, a opção por apresentar uma numeração diferente, isso não ocorre, por exemplo, nas grandes leis codificadas, leis infraconstitucionais codificadas, que apresentam suas disposições finais dentro da própria continuidade numérica e sequencial dos artigos e dos expositivos da própria norma. Na verdade, isso foi uma opção legislativa, e não é inédita, como eu já disse, uma opção legislativa para facilitar a aplicabilidade da Constituição, para que não houvesse, digamos, uma confusão que pudesse causar transtornos à sociedade. O título 10 da Constituição prevê, apresenta o ADCT, no entanto, optou por numerá-la de forma específica, não deixando de ser, naturalmente, componente da própria norma constitucional. As Constituições Estaduais também têm o ADCT? Elas podem ter ADCT, se assim for a opção, se assim tiver sido a opção que a unidade federativa, que o ente federativo fez. Nós temos algumas Constituições Estaduais que têm o seu ADCT, a gente pode mencionar aí, no caso, a Constituição Estadual de Minas Gerais, a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, elas têm um conjunto de regras de transitoriedade com o nome de ADCT, especificamente. Isso é uma opção que diz respeito à própria autonomia. E ela vem ao encontro de uma previsão do próprio texto da Constituição Federal, que apresenta o chamado princípio da simetria. Ou seja, tudo aquilo que pode estar previsto na Constituição Federal em termos de estrutura normativa, em termos de direitos e, naturalmente, respeitada a regra de disposição das competências para os entes federativos, os demais entes federativos do Estado Democrático Brasileiro, as Constituições Estaduais podem também trazer essa previsão, sem problema algum.